O promotor Carlos Augusto Fiorioli, promotor, hoje convidado como promotor da Justiça Eleitoral, 29ª Zona Eleitoral. Tudo bem, Fiorioli? Bom dia. Bom dia, Renato, bom dia, Nicolas, bom dia. Bom dia, doutor. Renato. Como se encaminha o processo de campanha eleitoral, de ratificação das convenções para as termina hoje, né? É, de modo geral, bastante trabalhoso, bastante turbulento, muita, muita demanda, então vamos ser assim, bem claro, nós estamos ainda na fase da pré-campanha, tá? Só vai haver candidatos a partir do dia 16 de agosto. Então, entre o dia 5 de agosto, pegar duas datas, né? E o dia 16 de agosto, até o dia 15 de agosto, os partidos, coligações, federações, no caso aqui coligações e partidos, estão fazendo essas convenções, estão apresentando para a sociedade quem são aqueles candidatos que os partidos ou aquelas coligações estarão a oferecer para a comunidade como candidatos. Então, vejam, esse final de semana, toda a mídia está reportando definições dos partidos políticos e coligações, quem é que vai, quem é o prefeito, quem é o vice, qual é os vereadores que vão. Então, a partir desse momento, nós estamos com a homologação interna dos partidos, a apresentação dos candidatos. Neste momento, feito isso, os partidos políticos e os candidatos começam a apresentar à justiça eleitoral, no cartório eleitoral, então, no nosso caso aqui da 29ª zona, são oito municípios, né? A documentação, e essa documentação é uma documentação vasta, Rogério. Nós temos aí as questões que tem que apresentar documentos da regularidade do partido, do candidato, filiação, o tempo de, por exemplo, o tempo de fixação de residência no município de seis meses, as certidões negativas ou positivas, criminais, exemplo, né? Se alguém tiver uma certidão positiva, está respondendo ao inquérito, está respondendo ao processo, mas não houve sentença, tem que fazer uma, uma, tem que trazer uma, uma certidão em ter o teor. Então, enfim, uma vasta documentação, inclusive, que sempre vem à tona posteriormente, é a declaração sucinta dos bens, né? Incluindo o plano de governo. Nesse momento. E incluindo o plano de governo, o prazo também. Sim, sim, toda, toda essa documentação agora vai. O que que acontece? Acontece que quando feito isso, nós teremos, então, na justiça eleitoral, o cartório eleitoral faz análises contábeis, documentais, e vem o Ministério Público pra gente verificar se haverá impugnação ou não do registro de candidatura. Existe uma ação que se chama a IRC, né? Ação de Impugnação do Registro de Candidatura. Nós temos cinco dias pra fazer essa ação, depois do cerramento desse. Se houver um candidato com problemas de elegibilidade, esse é o momento, e de ineligibilidade. Exemplo, alguém foi condenado por improbidade administrativa no passado, ele não é elegível. Se a pessoa não tem a idade, ele não é elegível. Então, todos esses atos podem transformar uma pessoa elegível ou não elegível. E isso nós vamos ter que fazer essa conferência em cinco dias. Junto conosco, no Ministério Público e Eleitoral, pode ser o partido adversário, os outros partidos, ou os outros candidatos. E isso vai, então, a Justiça Eleitoral vai ser apreciado. Pergunta, pode alguém que tem uma ação dessas, de Impugnação do Registro de Candidatura, enquanto ela está tramitando os seus recursos, ir para a campanha eleitoral com essa possibilidade de, depois do seu registro, não ser homologado? Pode, acontece. Então, nós estamos num momento absolutamente importante, nevrálgico, um momento de apresentação e documentação, de apresentação dos candidatos. O que que é o que ocorre agora? Ocorre que nós continuamos em pré-campanha. E qual é, vamos dizer assim, a dificuldade disso? O legislador brasileiro, o deputado federal e senador que fazem as leis ordinárias federais que tratam das eleições, ele regulou a campanha eleitoral e não regulou a pré-campanha eleitoral. Então, a pergunta é, o que pode e o que não pode? Bem, poder pode tudo, tem coisas que não deve. E, e claro, deixa isso muito complexo, porque, ora bem, ele vem e diz assim, você pode fazer tudo menos pedir o voto, mas exatamente o que o candidato quer é poder pedir o voto. Então, veja bem, o ministro Barroso, num precedente, que ele busca da Suprema Corte dos Estados Unidos, que lá está uma fúria enorme também. Como, aliás, todos os países da América Latina estão numa determinada situação de como é importante, estou fazendo um pequeno parênteses, como é importante as eleições, olha o que está acontecendo na Venezuela, olha o que está acontecendo em El Salvador, olha o que está acontecendo no Peru com a Dina Baluarte, olha o que está acontecendo com o Naboa no Equador. Então, as questões no mundo hoje são dependentes exatamente da representatividade popular. E nós estamos nesse momento esperando que o nosso legislador brasileiro dê mais clareza às leis eleitorais, porque quando ele não faz, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, acaba por resoluções fazendo. Da mesma forma que o STF fez com a questão das drogas. O STF só se imiscuiu na questão tão propalada aí das 40 gramas. Por quê? Porque a legislação brasileira deixa campos abertos que precisam ser clareados, eles precisam ser disciplinados e não fazendo o sistema de justiça faz e não é diferente no eleitoral. Volto agora para dizer, o que é pedir voto? Ora, existem as tal das palavras mágicas. Quando eu peço o seu apoio, por exemplo, pedir o apoio, de plano não é, mas depende como eu peço e eu me coloco lá na situação, peço apoio, conte comigo, estaremos juntos e estaremos juntos só se eu for eleito e aí já começa a vincular, já começa a transbordar. Todos ficam... Mas estamos juntos não é crime. Depende como diz e depende como é que é o contexto. Mas aí que eu falei antes que pode tudo e não deve tudo. Quando fica nessa subjetividade, fica ali na zona cinzenta, quando fica naquela posição, provavelmente terá uma ação, havendo ação, seja pelo Ministério Público, seja pelo outro partido ou seja pela coligação, vai acarretar o sistema de justiça eleitoral em funcionamento. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais a justiça eleitoral, ela intervém no campo da jurisdição e não da organização, perde a sociedade. É a mesma coisa no futebol quando o árbitro, ele é mais intrometido do que deveria. Então, resumindo, se me perguntassem hoje, aos olhos do Ministério Público Eleitoral, o que que é conveniente? Primeiro, fazer a campanha política dentro da regra, se você, como aquela placa de trânsito, na dúvida não ultrapasse e faça a sua campanha direcionada ao seu eleitor, ao seu nicho eleitoral, ao seu núcleo eleitoral e procure não estar envolvido com demandas judiciais, nem nesse momento, que esse momento é mais burocrático de formalização, mas a partir da campanha eleitoral dia 16 de agosto, só vou entrar nessa parte, nós provavelmente falaremos no futuro também sobre isso, ali vem uma ação que se chama entre 16 de agosto e o dia anterior à diplomação, vem as ações de investigação judicial eleitoral, uma ação que o investigador é a justiça eleitoral e essas ações após dia 16 de agosto são ações caçatórias, são aquelas que caçam o mandato. Agora nós estamos na pré- campanha, podem ver essas ações que o Ministério Público colocou, são todas as ações de propaganda irregular que geram multas pecuniárias, valores, porque nós não temos candidatos, não temos ações caçatórias, mas depois as irregularidades elas visam ação caçatórias. Um exemplo, os 30% da cota de gênero feminino, se não for obedecido isso, não o número, mas nós identificarmos que não foi feito a campanha, nós identificarmos baixo em índice de voto, nós identificarmos irregularidades ali, a questão de gênero gera absolutamente a perda de todos os votos da Federação e de todos os outros candidatos, mesmo que eles não foram envolvidos na situação aquela que, naquela situação que deu origem, qual seja, a campanha feminina foi fraudada. A fraude elimina a possibilidade do partido e de todos ao voto. Então, o recado é que partidos, candidatos, se acessorem juridicamente, se envolvam não só com a questão da captação do voto, mas na proteção e no caminho jurídico correto. No passado, Paulo Rogério, quando nós, o Nicolas é mais jovem, mas quando a gente ainda tinha cabelo preto, eu até tinha cabelo, eu tenho muito, tu me provocou no off antes que eu gosto das eleições, sim, é verdade. Eu recordo há uns 50 anos lá em Encantado, no tempo que tinha Arena e MDB, sabem que o Pedro Simon foi casado com uma encantadense e a política lá em Encantado, como todos os lugares do Vale do Taquari, sempre foi muito ferrenha, sempre foi muito presente. E eu, guri de 13, 14 anos, ficava vendo na noite aquela movimentação dos carros, das pessoas e tal. E isso acontece aqui na nossa região. É natural que as pessoas disputem, só que hoje em dia, com as mídias, com o celular, com a possibilidade de fotografar, de filmar, as provas podem ser muito mais facilmente feitas e não depender só de testemunhas ou de testemunhos que muitas vezes são. O que eu estou dizendo? O que arrebenta uma campanha eleitoral é a tal da corrupção eleitoral, que a gente está vendo na Venezuela, que a gente está vendo fraudes nos Estados Unidos, que a gente viu em todas as eleições, desde o tempo do Fujimori lá no Peru. E a gente está vendo isso lá na Coreia do Norte, que não tem eleições, a gente vê isso na China, a gente vê problemas gravíssimos em todos os lugares com a fraude. E isso acaba desmoralizando o nosso próprio processo de escolha daqueles que vão nos representar. Mas não é diferente do Brasil também, né, doutor Fiori? Não, no Brasil é o contrário. Ele é muito presente. Veja na Argentina, a eleição do Milley, foi uma quebra de paradigma desde do peronismo. Então, no Brasil, agora a juízo pessoal, eu diria o seguinte, nós estamos nessa campanha, já olhando a campanha, já está havendo a campanha para as eleições gerais que envolvem governadores, presidentes da República e deputados. Então, os movimentos e principalmente aqui no Vale, onde nós estamos com todas as ações de Estado, federais, estaduais e municipais ativas, nós aqui estamos vivendo uma pré-campanha em nível estadual. Isso é claro. Interessante o senhor esclarecer. Publicação de pesquisa e publicação de enquetes eleitorais. Beleza. De fato, primeiro ponto. é consagrado no Brasil que o eleitor internamente, ele gosta de votar naquele que está na frente. Os aspectos emocionais, os aspectos anímicos do eleitor são extremamente valorizados e principalmente do eleitor indeciso. Como pegar o gancho da Olimpíada, você pega um esporte que tu nem acompanha, mas torce para quem está ganhando. Perfeitamente. Perfeitamente. O exemplo é esse. E então, o eleitor, em regra, não sabe a diferença entre a enquete e nem a pesquisa. O que que diferencia uma da outra? A pesquisa tem o cunho científico. Ela é mais elaborada, ela é aprofundada, ela tem que ter bases melhores. A enquete simplesmente é um momento opinativo sem profundidade, sem pesquisa. Poderão haver as duas, haverá as duas, a enquete e a pesquisa. E ela é, sim, um mecanismo influenciador e que os partidos irão usar como um permissivo constitucional e permissivo legal. Agora. A enquete já está liberada. Sim. Agora aparecem enquetes registradas, pesquisas que virão e, principalmente, vejam, tem uma coisa relevante ainda, sob o meu ponto de vista, Paulo Rogério Nicolas. É aquela, aquele levantamento de boca de urna que se faz, só que ele tem aquele prazo que ele tem que ser feito, registrado cinco dias antes e pode ser feito no dia da eleição, aquela apresentação de levantamento de urna. Então vejam a quem que os partidos e as coligações estão focados. Estão focados naquele eleitor indeciso, porque o eleitor decidido, esse vota na sua coligação, no seu partido. Mas, pegando essa tua abrangência da pergunta, vejam bem, não pode showmício. Não pode? Não pode showmício. Não pode contratar artista? Não, pode ter carreata, passeata e tal, mas não pode fazer um show. Os candidatos não podem ir lá no palanque e cantar o jingle da campanha? Não podem? E fazendo esse parênteses assim, veja como a justiça eleitoral tem critério brasileiro, começa a regular tudo, 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 em pedacinhos. As incompatibulações são de três a seis meses, depende do cargo. O adesivo que tu pode botar no teu carro, ele tem que ter lá uma medida, o nome do vice no adesivo, ele tem que, ele não pode ser menor que trinta por cento do tamanho. Gente, nós chegamos no detalhamento e daqui a pouco até a cor do papel higiênico se tem que cuidar para o, isso é claro que eu estou fazendo uma linguagem figurada. Mas existem incongruências, doutor. Muitas. Tem município aqui da região que ainda elege de vereador comunitário que no final do mês, no começo do mês quando recebe, ele se compromete durante a campanha e repassa durante os quatro anos o percentual do seu salário para aquela comunidade que o elegeu. Ah, com certeza, existem, existem fraturas dentro do sistema que só o eleitor pode. A justiça eleitoral não é responsável pelo voto de ninguém. Veja bem, a justiça eleitoral, ela não está aí como corregedora de ninguém. A propriedade do voto e a qualidade do voto daquele que quer viver dentro da fraude, aquele que sabe, olha, vamos ser muito francos nesse momento, o maior atributo de uma eleição limpa é o eleitor. Porque hoje em dia com a capacidade e a qualidade de distribuição de informação, os meios de comunicação fazem e vamos ser mais presentes aqui no Vale da Aquaria. Só vai votar mal, só vai votar diante de uma fraude conhecida, só vai votar dentro do engodo e receber essa fraude? Quem deseja? Quem deseja? Então, se eu estou comprometido com a ilegalidade, me desnatura a possibilidade ou quebra a minha possibilidade de esperar um governo limpo. O maior responsável pela representação política é o eleitor, eu, você, todos nós juntos. Então, assim, quando há compromissos de distribuição de valores e principalmente as fraudes eleitorais, a corrupção agora, da entrega de qualquer bem. É, isso é importante até por causa dos flagelados que nós ainda temos, né? Mas todos, todos, todo esse momento agora e você não espera muitas coisas, além daquele que, exemplo, teve a sua propriedade ou a sua casa arrebatada pelas cheias, seja ela levada a casa, enfim, e ele não encontra dentro do serviço público o local para se restabelecer. Ele quer e agora, se ele não tem e ninguém trouxe a ele as possibilidades que ele faz, ele volta para o mesmo local. Então, assim, nós teremos, sim, dificuldades e problemas relacionados a bens, serviços, principalmente serviços, que é muito comum nessas épocas e o que vai acontecer? Eles chegando, vão ser abertos expedientes, procedimentos e, eventualmente, tirar ações. É isso que eu gostaria que fosse evitado. Gostaria que, obviamente, nós tivéssemos no campo da busca do voto, da convencimento do eleitor e não do processo judicial. Bom, para fechar a promotor, a gente tem observado um número grande de candidatos em diversos municípios aqui da nossa região. Candidatos a prefeito, seja Estrela, já são cinco pré-candidatos, Arroio do Meio, quatro, Teutônia, cinco pré-candidatos. Qual que é a avaliação que o senhor faz desse cenário político? Porque nesse, sim, nesse momento, Nicolas, Rogério e ouvintes, nesse momento, é o momento que os partidos e coligações se apresentam. Quando inicia a campanha, é muito provável que ali naquele período, antes das eleições, um mês antes, eles já estejam também organizados para que alguma candidatura se retire em favor de outra. Ou seja, exatamente, se rearticulei. Então, veja bem, para o eleitor compreender, ele tem que compreender como nas asloimpilhas, ele tem que compreender que o salto em altura, às vezes, a gente bate na régua e a gente não bate na régua. O que eu quero dizer com isso? Existem partidos políticos e coligações que têm mais afinidade com um e com outro bloco e que eles não estão concorrendo juntos no primeiro momento, mas existem outras maneiras, posteriormente, de estarem em não concorrência. Não concorrer ou não desafiar aquele adversário, também é uma implicação em voto positivo. Ex-vereador Antônio Schaeffer já dizia, né? A carreira se ganha no ATAR. Lembra? Exatamente. É isso aí. Mas assim, por último, é um momento extremamente importante para o nosso Vale, nós nunca tivemos uma eleição tão dificultada pela organização dela em face das trocas de sessões eleitorais, as dificuldades aqui no Vale do Itacoari, tipo Mussum, Roca Salles, Cruzeiro, que são encantados, que foram municípios extremamente atingidos pelas cheias e, enfim, nós desejamos que nós tenhamos, a partir do ano que vem, a possibilidade de, também politicamente, estarmos preparados para nos reerguermos desse momento histórico tão difícil. Obrigado, promotor Fiorioli, Carlos Augusto Fiorioli, promotor eleitoral, 29ª Zona Eleitoral.